Não botei, não. Tinho Gil vai me pegar. Onde que nós paramos, minha gente? Professora? Oi? O que aconteceu com a professora de português? Então, a mãezinha dela levou um tombo e ela tá no hospital com a mãezinha dela. Mas amanhã ela vai estar com vocês, tá, gente? Gente, qual a página que a gente parou? Alguém me situa? Me situa? Hã? 16? Eu cheguei a ler esse textinho da 16? Página, você parou na página? 16. Pô, professora, eu não tô te vendo. Não leu. Eu não li esse textinho da... Não, né? Pô, professora, eu não tô te vendo. Pô, professora, eu também não tô te vendo. Ué, estranho. Tá aparecendo a câmera pro quadro. Você tá com a câmera aberta, só que tá aparecendo o quadro. Ela botou a câmera pro quadro, eu acho. E agora? Não, só tá aparecendo o seu cabelo, só. Só meu cabelo? Só meu cabelo, sim. É porque Claudete tava em pé. E agora? Agora sim. Estão me vendo? Agora eu tô vendo. Sim. Ah, então vamos lá. Galera... Oi. Vamos lá, galerinha. Eu corrigi o número 9 já? Não? Você não fez o número 9. Ah, a gente fez só essa página aqui, não foi? Sabe por quê? Porque na outra turma a gente já fez... Amores, vou ler o textinho, tá? Nós paramos na 15. Eu já passei alguma pra casa? Não, né? Na meia 2 que eu passei. Então vamos pra 16? De acordo com as características do gênero, carta pessoal, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Quem tá com o caderno, bota o número 9 aí, página 16, tá? Geralmente, apresenta cabeçalho, saudação, corpo da carta, despedida e assinatura. Tem que ter isso numa carta pessoal? Então nós vamos botar o quê? V, verdadeiro, tá? Agora, uma carta pessoal, um gênero carta pessoal, costuma apresentar uma linguagem séria diante da que costumamos utilizar nas conversas do cotidiano? Verdadeiro ou falso? Falso. Não é uma linguagem séria, é uma linguagem descontraída. Agora, o remetente geralmente relata acontecimentos utilizando uma linguagem mais descontraída. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O remetente envia a carta para várias pessoas a fim de comercializar determinado produto? Sim, a carta pessoal eu vou mandar para uma pessoa. Não é isso? Então, como que ficou? V, F, V, F. Ok? Galera que tá sem o livro, tá rodando a página e as respostas? Por favor. Deixa eu ler esse textinho aqui para vocês, ó. Escrita, da origem, a era digital. De como começou a escrita lá atrás e como está até hoje, que é a era digital, tá? A escrita é uma forma de comunicação muito utilizada pelo ser humano em seu dia a dia. E isso vem sendo feito há muito tempo. Os registros mais antigos de escrita são dos sumérios, os quais escreviam em placas de argila. Sumérios eram os primeiros povos. Vocês vão estudar isso com a professora Claudete. Depois, apareceram os povos egípcios, que escreviam no papiro, em placas de argila. Folha feita com uma planta também chamada papiro. E no pergaminho, que era um material obtido por meio da pele de animais. Nome que faz referência à antiga cidade grega, de Pérgamo. Já os romanos utilizavam grandes placas de pedra que eram expostas em praças públicas. O papel como conhecemos hoje surgiu cerca de 2.300 anos atrás na China. Então, com a professora Claudete, na disciplina de história, vocês vão estudar os povos egípcios, os romanos, os sumérios. Eles é que lá, milhões de anos atrás, começaram a escrita. Eles davam o jeito dele. Não tinha lápis, caneta, livro, papel. Eles escreviam em couro de animais. Eles inventavam. Mas eles encontravam uma forma de se comunicar. No século VIII, uma imperatriz japonesa mandou reproduzir um milhão de cópias de um texto budista chinês, utilizando a técnica da xilografura para distribuir aos seguidores em seu país. Muito tempo depois, o alemão Jonas Gutenberg inventou os tipos móveis e a prensa para produzir livros, jornais, revistas, em grande quantidade. Nascia, sim, a imprensa. Quer dizer, muito tempo depois que o homem foi ter essa ideia e foi evoluindo a questão da escrita. Hoje, são várias formas de comunicação, por meio das inovações tecnológicas, como computador, celular, como eu já tinha falado com vocês no início. Agora, a carta pessoal, que é essa carta que a gente está estudando hoje. O que é a carta... O que é a carta pessoal? É uma mensagem manuscrita... O que é manuscrita? Escrita à mão. Ou ela pode ser impressa também. Impressa é como? Ela pode ser digitada. Dirigida a um destinatário para comunicar-lhe algo. A linguagem empregada nesse gênero... Geralmente é a mais descontraída. Não é uma linguagem séria, não é uma conversa séria. Ela apresenta uma estrutura básica. Quais são? Nós já falamos na primeira aula. Primeiro, cabeçalho, saudação, corpo da carta, despedida e assinatura. Então, aí na página 17, nós vamos falar um pouquinho do registro formal e do informal. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra em algum lugar, eu tenho que utilizar uma linguagem formal. A senhora, por favor, pode sentar. O senhor gostaria de participar da palestra. Eu tenho que usar palavras mais informais, mais rebuscadas. Não palavras com mais descontração, igual a gente faz quando usa, quando vai escrever uma carta pessoal. Então, a tia vai ler esse pedacinho aqui para vocês. No dia a dia, nos comunicamos de formas diferentes, de várias formas. Tem pessoas que se comunicam com linguagem de sinais, com surdos e mudos. Não é isso? Às vezes, nem percebemos que adequamos nossa maneira de falar ou escrever à situação comunicativa em que estamos. Ou seja, aos interlocutores. Quem são os interlocutores? Quem fala, quem escreve, quem ouve e quem lê. A finalidade com a interação acontece ao veículo do texto. Preste atenção. Então, por exemplo, você já reparou que quando estamos com amigos na hora do intervalo da aula, costumamos nos comunicar de uma forma mais espontânea e descontraída, e em um seminário, uma apresentação de um trabalho na escola, de um modo mais elaborado e cerimonioso, né? Se você... Esse ano nem tanto, mas ano que vem, você já começa a apresentar seminários na sala. São trabalhos que o professor vai passar e você vai vir aqui na frente e apresentar para a turma. Você não pode usar uma linguagem tão descontraída. Você tem que usar uma linguagem mais formal, mais explicadinha, mais direcionada para a turma, né? Isso é muito comum. Vamos analisar algumas situações e entender melhor como essas diferenças ocorrem. Aqui tem um trechinho da carta que Guto escreveu para cá. Aí ele fala assim, tem uma novidade, muito top para te contar. Meu presente de 11 anos vai ser o melhor de todos, um celular. Você acredita? Estou muito feliz porque a gente vai poder se falar a toda hora. E você vai poder me mandar muitas fotos aí do Rio de Janeiro. Já até falei para a galera da escola para a gente montar um grupo de UATS. Aí a pergunta é, o modo como o Guto se expressa na carta revela mais descontração ou seriedade? Descontração. Mais descontração. Descontração. Então, a resposta da número 1, na página 17, é descontração. Gente, quer ver a Maria Vitória? Ah, a Maria Vitória é da minha 2. Estou procurando ela, está na minha 2, está. Vamos lá. Comprove sua resposta com alguns exemplos. Vamos botar descontração, ponto... E vamos botar exemplos. Repete. Descontração, ponto. Como é que a gente pode perceber essa descontração? Porque ele usa uma linguagem assim, ó. Galera, a gente, pra, top, setor, não é? Então, vamos colocar assim. Isso pode... Isso pode ser percebido... Isso pode ser percebido... Isso pode ser percebido... Isso pode ser percebido... Pelo emprego... De palavras... Isso pode ser percebido... Pelo emprego de palavras como... Galera, vírgula... A... A, gente, separado, tá? O A, depois o gente... A gente, vírgula... Pra, P-R-A... Pra... Vírgula... Oi... Pode repetir depois de emprego... Pelo emprego de... Palavras... Palavras... Galera, vírgula... A, gente, separado, vírgula... Pra, P-R-A... Vírgula... T-O-P... 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 Vírgula... C... C-E... E acento circunflexo... Vírgula... T-O... T-O... Acento circunflexo... Ô, professora... Oi... Que página é essa? Eu estou na página 17... Tia, pode repetir as palavras... Cri, qual que é a pergunta? A galera... A gente... Acredita... Todo mundo junto comigo... Na página 17... Professora... Repete as palavras... Não escutei... As palavras... Galera, vírgula... A... Gente... Separado, tá? O A e depois gente... Vírgula... Pra... P-R-A... Pra... Vírgula... Top... Vírgula... C... C-E... E acento circunflexo no E... Vírgula... Tô... P-O... Acento circunflexo no O... Depois de tô... Vem o quê, tia? Antes de tô? Antes de... Depois de quê? Antes de... Tô... Vou repetir as palavrinhas, tá? Galera... A gente... Pra... Top... C... É o C-E... E acento circunflexo no E... C... E tô... Tá, obrigada. De nada, meu amor. Galera que está com o caderno. Página 17. Já fizemos a letra A. Agora a letra B. O que permite que eles se comuniquem dessa forma com o K? Com a K? Eles são amigos. Tá, mas o que... Porque eles são amigos. Isso aí. O que permite que eles se comuniquem dessa forma? Que forma? Dessa forma mais descontraída. Porque eles têm um relacionamento de amigos. Então, com o amigo, a gente usa uma linguagem mais descontraída, né? Então, porque eles têm um relacionamento de amigos. Professora, eu botei assim, eles têm intimidade. Fala, Daniel. Tchê, abre sua câmera, Daniel. Tá. Hoje vai ter atividade de casa no caderno? Não, vai ser no livro. Tá? Todo mundo colocou? Porque eles têm um relacionamento de amigos. Posso para a letra C? Posso, galerinha de casa? Pode. Então, vamos lá. Analise as situações abaixo e assinale X naquelas em que podemos nos comunicar de modo mais descontraído. E espontâneo. E Y naquelas em que precisamos empregar uma forma de comunicação mais elaborada, mais formal, né? É uma palestra na escola. E Y é uma forma mais formal. Então, vai botar o Y. Bota um quadradinho assim e bota o Y. Aí no quadradinho de baixo. Uma festa de família. X é uma coisa mais descontraída. Menos, mais informal. Informal. Vou jogar vôlei com os amigos. X. X é uma coisa descontraída. Não tem formalidade nenhuma. No meu caso, não é o caso de vocês. Eu vou com uma entrevista de emprego. Y. Tem que ir com uma roupa adequada, com um linguajar adequado, né? Você não pode ir todo largado, brincando, como se você fosse jogar futebol. Fala, Micaela. Oi? A B? Posso. Então, deixa eu só fechar a C. A C ficou Y, X, X, Y. Ok? Deixa eu repetir a B para a Micaela. Repete, Tia, por favor. Y, X, X, Y. Tá? Obrigada. Pablo, fala a B aí para mim. Eu falei por quê? Porque eles têm um relacionamento de amigos. Eu falei. E aí? Eu falei. E aí? Ok. Eu já fiz a chamada aqui. Eu já fiz a chamada aqui, gente. Fiz. Professora, você voltou a criança minha? Oi? Você voltou minha presença? Minha chamada? Quem? Rian? É. Coloquei. Rian? Coloquei sim, Rian. Bem, a câmera está aberta e quando eu fiz a chamada fica mais fácil. Só tem uns aluninhos novos que eu estou conhecendo ainda. Então, na página 18, coloca em casa. Eu passei essa página para 62, vou passar para vocês também. Em casa. Só vou explicar aqui embaixo o registro formal e o registro informal. E nós já falamos, estou falando para vocês o tempo todo do formal, da linguagem formal e da linguagem informal. O registro formal é adequado a situações comunicativas mais sérias e cerimoniosas. Ao empregá-lo, fazemos um planejamento mais cuidadoso da escrita ou da fala. Ou seja, monitoramos a forma como escrevemos ou falamos. Se eu for escrever uma carta para uma autoridade, eu tenho que usar toda a linguagem formal. Se eu for escrever para um juiz, excelentíssimo, eu tenho que usar os pronomes adequados. Agora, se eu for escrever uma carta para um amigo, para um colega, um parente, eu vou fazer igual o Guto. Eu vou usar uma linguagem mais informal, uma linguagem mais descontraída. Já o registro informal é adequado a situações comunicativas, mas descontraída. Nesse tipo de registro, admite-se o uso mais espontâneo da escrita ou da fala, pois não requer tanto planejamento. Quando a gente vai à sala da diretora, da tia Dezimar, quando você quer ir lá falar alguma coisa, você vai dar, com licença, bom dia, dona Dezimar, a senhora, nós vamos usar os pronomes adequadamente. Gente, vamos ter uma linguagem mais formal, porque a autoridade máxima dentro de uma escola é o diretor da escola. Se a gente vai em uma audiência, a autoridade máxima é um juiz, então eu tenho que saber me comunicar com ele. Eu vou falar assim, você aí, não posso falar assim com ele, posso? Não, eu vou usar os pronomes adequadamente, tá? Aí vocês vão fazer essa página em casa. Ele aqui é um e-mailzinho que o Guto... Que agora vocês vão perceber que o Guto vai começar a se comunicar com a Ká por e-mail. Mais para frente, não vou contar o segredo agora, mas mais para frente, vai mostrar a página... O livro vai mostrar ele se comunicando por WhatsApp, já que ele ganhou um celular de aniversário, né? Então, ele já não vai escrever tantas cartas assim para ela, tá? Ele vai utilizar mais a tecnologia. Aqui na página 19, vocês também podem colocar em casa. Vamos fazer a 18, que é só o número 2, letra A e B. O número 3, que é da letra A, letra C. Aí, ele já vai falar um pouquinho das variedades linguísticas, tá? A língua pode mudar de acordo com o grupo social, a escolaridade, a idade, a época, a região em que o falante vive ou já viveu. O assunto de acordo com a situação comunicativa. Os diferentes usos que um grupo social faz da língua em determinado tempo e espaço, recebe nome de variedades linguísticas. Professora? Oi. A 19 também é para casa? É, a 19 é. É o número 2 da 18 e o 3 da 19. Então, gente, dentro das variedades linguísticas, essa questão 3 aí que vocês vão fazer em casa, vários estados, eles usam palavras para determinar algum objeto, alguma coisa, diferente do Rio de Janeiro que usa. Por exemplo, um exemplo bem antigo. Eu não sei, mas dizem que em São Paulo, pão, eles chamam de begala. Tem lugares que é pão, tem lugares que é bisnaga. Então, cada região tem um linguajar, são as variações linguísticas. As regras gramaticais da língua acompanham um modelo formal, chamado norma padrão. Quando nos referimos à língua e suas situações reais de uso em contextos mais formais, dizemos que fazemos o uso da norma urbana de prestígio, ou norma culta, comumente utilizada em documentos oficiais, no meio diplomático, científico, jornalístico e literário. E em contextos que exigem nossa expressão linguística formal. Então, a nossa língua portuguesa é uma língua muito difícil, né? De se aprender. Então, eu vou dar uma dica para vocês assim, ó. Vocês chegaram no sexto ano. O dicionário tem que ser um amigo inseparável. Na sala de aula. Agora, quando a gente quer saber o significado de uma palavra, como ela é separada... Oi? Quem? Pedro? Vocês estão prestando atenção lá, né? Então, quando vocês quiserem saber o significado de uma palavra, eu sei que todo mundo corre para o Google, né? Mas na sala de aula, nós não vamos poder utilizar o celular assim com essa frequência. a não ser uma aula que o professor permita, aí ele vai avisar antes, você vai trazer o celular para fazer essa ou aquela pesquisa. Mas o ideal é que sejamos amigos, sejamos amigos inseparáveis do dicionário. Né? Outra coisa fundamental no sexto ano, leitura. Às vezes, o aluno erra uma questão na prova porque ele não soube interpretar a pergunta. Às vezes, ele sabe a resposta, a resposta é tão óbvia, mas ele tem dificuldade em interpretar. Então, por isso que nós, quando pedimos o material, vem quatro livros. Essa semana ou semana que vem, a professora Sandra já vai começar o primeiro livro com vocês. Ela comentou alguma coisa? Ela já vai comentar. Dentro da caixinha dos livros que vocês compraram, ou vão comprar ainda, vem quatro livros. Nós vamos usar um em cada bilheste. Então, é fundamental, quem já tiver esses livros em casa, não espere a professora mandar ler. Já escolha um que chamou mais a sua atenção e já comece a ler. Que a pessoa que tem o hábito de leitura, ela vai interpretar melhor. Às vezes, até uma questão de matemática, um probleminha de matemática que requer interpretação. Às vezes, você sabe fazer a continha, sabe a tabuada, sabe tudo. Mas você não interpretou, não entendeu o que é para você fazer. E como que a gente fica fera em interpretação? Como que a gente fica craque? E lendo, tá? Tem gente que só quer ficar no celular. Aí tem preguiça de pegar o livro para ler. Não pode. Dividam o horário de vocês, o tempo de vocês, um tempinho para mexer no celular e um tempinho para ler também. Ó, quem lê, sabe mais. Escreve melhor, se expressa melhor, raciocina mais rápido, interpreta melhor, né? Se comunica melhor, porque sabe o significado das palavras. Tá lendo um livro. Eu faço muito isso. Apareceu uma palavra que eu não conheço, não entendi, nunca ouvi, eu vou lá no celular, eu vou lá no Google ou eu vou no dicionário. Se eu estiver num lugar que eu estou sem um telefone, eu vou no meu dicionário. Vou ver o significado daquela palavra para eu entendê-la dentro do contexto, dela dentro do texto, né? O significado dela. Porque às vezes uma palavra tem vários significados. E depende de como ela vai se encaixar ali, naquele contexto. Tá? Então, gente, nós temos que firmar um compromisso aqui, ó. Ler é hábito. Que você tire uma horinha antes de dormir, ou de tardinha, depois que almoçou, até descansando, lê uma página do livro, lê duas páginas. Não adianta você ler também com pressa e você não entender o que você está lendo. Cada dia lê um pouquinho que vocês vão ver como que a escrita de vocês vai melhorar, como que o raciocínio vai melhorar, como que a interpretação vai melhorar. Eu fico muito apavorada com certos alunos que não sabem ler. A gente manda fazer uma leitura dirigida, ah, não vou ler não, tia, não sei ler. Não pode, gente. Quando a gente lê, a cabeça da gente abre, a gente compreende as coisas. Quem não lê vai ter que aceitar tudo aquilo que a pessoa fala para você. Você não sabe se aquilo é verdade, se não é. Quando você lê, você se interessa pelas coisas. Os meninos que gostam de futebol, lê o jornal de futebol, lê o artigo que fale sobre futebol, as meninas que gostam de moda, YouTube, leia sobre essas pessoas que vocês gostam. Procurem ler assuntos que vocês gostam. O importante é vocês estarem lendo. Galerinha de casa também. Então, o meu pedido de hoje é esse. Leitura diária. Ok? Amanhã, vocês têm aula com a professora Sandra? Tem? Então, amanhã, se Deus quiser, a professora vai estar com vocês. Vai dar continuidade ao livro. Quem esqueceu hoje aqui o livro em casa, não pode esquecer de jeito nenhum. Quem não tem, tem que se comprometer todo dia a anotar a página, na resposta, vai depois passar para o livro. Tá bom? Então, gente, beijos para vocês de casa, fiquem com Deus. Fala, Pedro. Seu áudio está fechado. Fala, Pedro, Henrique. Não, não vou falar, não. Está falando alguma coisa aí por isso que era comigo. Tá bom? Maria Augusta, Rian, Daniel Therri. Nem todos ficaram com a câmera aberta hoje, não pude ver todo mundo. Leitura, eu só fechei agora a câmera. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou encerrar com a galerinha de casa agora, tá bom? Tá bom, gente? Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, professor. Professor, eu estou com uma dica. Tchau.